Rafael, você está andando de moto, a noite, nesse frio, eu estou E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 4 Canecos Bom galera, uma coisa que eu nunca comentei aqui no canal Que eu estou fazendo um curso de mecânica de motos Aqui em Poços mesmo, ali na Space Motos Eu estou indo para lá agora E hoje eu vou gravar para vocês como é que é o curso É um curso totalmente prático, onde a gente desmonta toda a moto e monta tudo de novo Tanto CG 125 quanto 150, YBR A gente aprende a mexer em todas as motos É um curso bem legal, aprendi coisas que eu não imaginava E olha que eu sou fuçado para motor, câmer, esse tipo de coisa, mecânica Eu sempre pesquisei bastante, procurei aprender bastante Mas nunca tinha colocado a mão na massa E cara, quando você coloca a mão na massa é totalmente diferente Aí que você vê mesmo como é que é Aí você vê a força que a mola das válvulas fazem Aí que você começa realmente a entender o que acontece dentro do motor E qual que é a força da explosão Para poder empurrar o pistão E empurrar a moto para frente Cara, que friaca, meu irmão Tá um gelo isso aqui Calma que o pneu tá com cera ainda Nossa, galera, cara, tá muito frio Sério Olha a gasolina Tá caro pra caramba Bom, galera, então eu tô chegando aqui já na Space Motors Aí vamos ver o que a gente vai fazer hoje O curso tem duração aí de três meses A gente já tá quase formando já Essa é a penúltima aula Então depois dessa, só até semana que vem A gente já pega o certificado É um curso profissionalizante Então você realmente aprende a mexer Na moto inteira Inteira, inteira, inteira Desde alinhar a aro Até abrir o motor Tudo Tudo Mexe em tudo Então vamos lá Até já Nossa, a moto tava errando, velho Caralho Bom, galera, chegamos aqui na Space Motors Vamos curtir o curso aqui agora Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só gente boa pro caramba. Galera, ele manja bem, velho, nas motos. Hoje a gente mexeu no carburador das motos. O microfone tá caindo. Aí, arrumei. Então a gente mexeu no carburador das motos. Foi bem da hora, cara. Eu nunca tinha aberto um carburadorzinho assim na vida. Cara, é muito simples o jeito que funciona, sabe? Tem a boinha e tal, mas todas as peças muito delicadas. As passagens de gasolina lá, super pequenininho, cara. Muito da hora. Aí a gente regulou lá o carburador, ligou a motinha, ficou show, cara. E a moto que a gente pegou ainda é uma argambiarra, cara. Ela era injetada. Essa Gzinha da M10 150. E o cara pôs carburador nela. Funcionou, mano. Que frio, velho. Nossa, velho do céu. Melhor jeito de fazer o motociclista não correr é o frio. Se acelerar, ela até ama, velho. Nossa, meus dedos, velho. Caralho, velho. Olha, tô tremendo tudo, velho. Nossa, mano. Caralho, que frio. Nossa, quantos graus será que tá? Nossa, tá menos de 10 graus fácil, velho. Olha meus dedos. Tô tremendo, mano. Uma vez eu peguei tanto frio na estrada. Que eu tava de rádio e enfiava o dedo assim no meio do motor, sabe? No meio dos dois cilindros. Pra esquentar. Bom, galera, esse aí, esse foi o curso. A gente aprendeu a mexer na moto inteira, desmontar tudo. A gente aprendeu a trocar todas as peças da moto. Que hora que tem que trocar, né? Desde as mangueirinhas, rolamento, tudo. Muito legal, cara. Então agora a gente vai ter a próxima aula só, que vai ser sobre injeção eletrônica. E daí a gente já pega o certificado. Ó, galera. Vocês que andam de moto aí, eu recomendo todo mundo fazer um curso desse. Porque você aprende muita coisa. Mesmo mexendo com moto pequena e tal, é tudo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Lógico, vai mudar um pouquinho ali de uma moto pra outra. Igual ali, você pega a 150 da Yamaha e a 150 da Honda, muda alguma coisinha. Mas o básico é a mesma coisa. Você desmonta uma, você desmonta a outra. E vale a pena. Muito fera. Bom, galera. Deixa aí meu forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.